Fala pessoal, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso F-Hop Podcast, eu espero que vocês tenham sido abençoados com a pluralidade de pessoas que nós temos trazidos, que de alguma maneira estão conectadas e se envolvem a mensagem desse lugar. E hoje nós temos um amigo, mais ou menos recente, não tão recente, nós tivemos a chance de nos encontrar em um dos eventos que a F-Hop Music estava presente, que a Amy estava presente, mas eu gostaria que vocês recebessem, recebessem de Deus por meio da vida dele, meu amigo Renato Marinoni. Isso aí, falou certo, Renato, te apresento para o nosso público aqui, que talvez já te conhece, mas talvez não, então conta para eles um pouquinho de quem você é, o que você faz e um pouquinho da tua história. Isso aí, eu sou mineiro, de Poços de Caldas, então meu sotaque vai entregar muito que eu sou mineiro. Sou pastor hoje de uma igreja em plantação em São Paulo, chama Igreja Batista da Metrópole, a gente chama de B-Metro, fica bem pertinho do metrô em São Paulo e a gente queria um nome legalzinho para usar e tal. Uma igreja que surgiu no meio da pandemia, a gente tinha programado o culto inicial dia 28 de março, eu acho, 29 de março de 2020 e não aconteceu e aí a gente começou em abril cultos online e desde junho do ano passado a gente está se reunindo presencialmente. Então é uma igreja muito nova ainda, mas Deus tem nos abençoado, enfim, um grande desafio, mas eu trabalho já há quase 20 anos integralmente no ministério na área de adoração, formando líderes de louvor, formando líderes na área de música, falando sobre teologia da adoração, falando sobre teologia do culto, sobre história da música cristã contemporânea e muitos outros assuntos, liderança de louvor e tenho dois livros escritos nessa área, um que é o Mergulhando na Adoração, daqui a pouco eu falo dele, o Sem Atalhos, que é de teologia da adoração e acho que é isso, eu sou um apaixonado pela área de louvor, de música e Deus tem dado esse privilégio já bastante, eu já brinquei, sabe, Vini, eu fiz dois mestrados em teologia, um na área de teologia sistemática, um na área de teologia litúrgica, no Andrew Jumper e na PUC, e aí eu brincava, falava que eu queria ser um teólogo sério, assim, eu falava, não quero só falar de música, eu quero falar de história da igreja, exegese, quero dar essas aulas, teologia do Antigo Testamento, e dei essas aulas, mas volta e meia, pum, caia de novo, e aí eu entendi o que Deus falou pra mim, que eu não era pra eu fugir, que era pra eu servir a igreja assim, e eu tenho muita alegria no coração de servir a igreja nessa área, que é uma área tão carente, né, é uma área que precisa, tem muita gente boa tecnicamente, muita gente com bom coração, mas muita gente precisa de um conteúdo bíblico, orientado pela Bíblia, né, pra gente poder fazer alguma coisa bem legal nas igrejas também. Cara, esse assunto é um assunto que a gente vai ter a chance de falar, se a gente ficasse aqui por horas, nós teríamos conteúdo por horas, mas agora que você mencionou sobre essa questão de ser uma área tão necessitada, eu tenho a impressão que as pessoas valorizam muito a teologia pro pastor que prega, e pouco a teologia ou conhecimento das escrituras pro líder de louvor ou pra pessoa que está liderando a igreja, levando a igreja no lugar da adoração. E nós certamente não herdamos isso da Bíblia, nós não herdamos isso do Velho Testamento, onde Davi coloca cantores e músicos no templo, nós não herdamos essa superficialidade na música em relação à teologia da Bíblia. Eu vou te pedir pra dar a sua opinião daqui a pouquinho de como a gente chegou nesse lugar e qual você acha que é o estado da igreja hoje, onde estamos, né, dentro dessa jornada de maturidade, mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu só queria que você contasse um pouquinho pro público, como você chegou nessa mesa aqui, por que você está aqui na F-Hop? Eu já adianto pra vocês, nós estamos gravando umas aulas aqui pra nossa plataforma online, o Renato veio trazer todo esse conhecimento aí que o senhor deu pra ele e que anos de estudo deram pra ele, o pessoal fala assim, ai Deus me deu, tem muito tempo de escola também, de livro e de estudo, e você veio pra cá pra gravar uma das aulas conosco. Dá pra nós uma pitada do que você está gravando e depois me conta um pouquinho por que você acha que a gente tem essa distância enorme de preparo pra pastores versus a galera do louvor. Legal, vou tentar resumir, mas inclusive eu estava pensando nisso porque tem um projeto meu pré-aprovado com uma editora aqui no Brasil pra escrever um livro sobre a história da música cristã contemporânea no Brasil. E eu pensei em começar esse livro contando um pouco da minha própria história, que foi uma coisa muito maluca. Eu nasci num lar cristão, terceira geração de cristãos, na igreja metodista em Poços de Caldas, num período de renovação. Então era uma igreja histórica, centenária, que estava passando por um processo de renovação carismática, de dons do espírito, as pessoas orando em línguas estranhas, as pessoas questionando algumas coisas, na metodista se batiza por aspersão, criança. Aí a pessoa, não, agora a gente vai batizar por imersão e uma série de coisas. Ainda hoje eles fazem por aspersão? A maioria das metodistas lá em Poços ainda faz por imersão. Mas eu fui batizado duas vezes, eu fui batizado criança por aspersão e quando eu fiz 13 pra 14 eu batizei de novo por imersão. Mas assim, era um período de muitos questionamentos, muita mudança. Eu era uma criança no começo dos anos 90, mas a gente acompanhou tudo isso com vários movimentos. Então tinha movimento de Adonep, movimento de batalha espiritual, seminário disso, seminário daquilo e as coisas efervescendo. E no meio de tudo isso estava uma revolução na área da música cristã. Muita coisa nova surgindo. Então muita coisa do Ademar surgindo, do Azaf surgindo, do Coinonia, comunidades no Rio de Janeiro, muita coisa chegando. E eu cresci nesse meio. Então eu cresci ouvindo Vencedores por Cristo, Grupo Elo, Grupo Logos, Azaf, Ademar, Coinonia e tantas outras coisas. E eu era um apaixonado por isso. E aí com oito anos de idade entrei no Ministério de Louvor. Ano que vem faz 30 anos, eu vou fazer 38 em janeiro. E eu comecei no Reto Projetor, cuidando do Reto Projetor. Eu acho que todo mundo começa por ali. Eu comecei por ali. É uma escola, né? E eu comecei no Reto Projetor e fazia aquilo com o maior amor. Eu lembro que eu me desdobrava para fazer bem, para não deixar vazar a letra, sabe? Eu tinha um cuidado naquilo. E logo depois, com 10, 11 anos, a gente formou uma banda de adolescentes, juvenis que a gente chamava na época, com amigos da mesma idade, tudo, minha irmã. E a gente começou, a gente mais ensaiava do que ministrava, porque o pessoal queria treinar a gente, na verdade. A gente brigava e chorava e tudo. Criança, adolescente. Mas assim, com 14, 15 anos, eu já liderava louvor no culto de domingo principal da igreja. E foi num período de diante do trono, bundo diante do trono e renascer praise e muita coisa acontecendo. E é muito louco, Vini, porque eu era um apaixonado por isso. Ali nessa idade, eu tive uma certeza de que Deus queria me usar nessa área. E aí surge, eu achava que eu ia para Hillsong, na Austrália, estudar. Não deu certo, não tinha dinheiro, não tinha a menor condição. E logo depois, abriu a turma do CTMDT. O CTMDT abriu a primeira turma, centro de treinamento ministerial do diante do trono. E era uma coisa, ninguém sabia o que era aquilo. O diante do trono botou, vamos abrir uma escola. E eu larguei a faculdade, eu estava no primeiro ano da faculdade, larguei a faculdade, fui para essa turma. Como é que essas informações chegavam nessa época? No site do Diante do Trono. Você tem razão, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era o site do Diante do Trono, onde eu entrei lá para pegar alguma cifra, alguma coisa, e apareceu um pop-up assim, falando olha, vem estudar sobre louvor e adoração conosco. E eu fiquei encantado com aquilo, porque as opções que a gente tinha era a Hillsong e o Marcos Witt, que tinha o Instituto Cancion no México. Na época chamava CC Demac, uma amiga nossa, inclusive uma amiga muito querida minha, foi para lá estudar antes, ela é um pouco mais velha do que eu. Então eram as opções que tinha. E quando o Diante do Trono abriu, aquilo falou uau. E a história é muito longa, mas eu fui para lá na primeira turma e era um tiro no escuro. Minha família falava, os meus tios falavam, você vai estudar o que lá? Ela falava louvor, mas como assim estudar louvor e adoração? Era uma coisa que na cabeça das pessoas não entrava. E eu não sabia como que ia ser no final daquilo, mas quando chegou no dia da formatura, eu fui pegar o canudo, a Ana Paula falou para mim assim, no meu ouvido, na hora que ela me abraçou, ela falou assim, Renato, não vá embora. Amanhã meu pai quer conversar com você. A gente quer conversar sobre você permanecer aqui. Aí eu voltei para o banco com a cara assim, né, completamente perdido. Nem dormiu aquela noite. Não, pô, na última noite, pô, na noite da formatura, no dia seguinte as minhas coisas estavam prontas para botar no carro e ir embora. O que aconteceu? Minhas coisas foram embora com meus pais, no carro, e eu fiquei em Belo Horizonte para conversar com o pastor Marcio, com a Ana Paula, com o pessoal e eu recebi um convite para ficar no seminário. E o convite era assim, ó, a gente não tem um salário para te dar, mas a gente te dá comida e lugar para dormir. Você aceita? Eu falei, vamos orar. Entendi que devia aceitar. E aí em 2006 eu retorno para o seminário como funcionário, professor, faz tudo e fiquei até 2012 como professor integral nessa área. E aí foi, é aí que eu estou chegando aí, porque aí foi quando eu escrevi o Mergulhando na Adoração, porque a Ana foi para os Estados Unidos de novo nessa época. Foi quando o Benjamin nasceu, 2009, e ela dava liderança de louvor. E aí ela falou assim, eu quero que você dê aula no meu lugar. E eu falei, puxa, é uma baita de uma responsabilidade. E nessa época eu já estava dando aula meio que auxiliando ela, era o meu professor auxiliar. Você estava sendo preparado para isso? Isso. E aí ela até falava assim, Renato, você não quer escrever esse conteúdo que a gente ensina e tudo? Porque a gente ia nos lugares ministrar, a gente viajava muito pelo Brasil, dando seminário e tudo. Rodava de van nessa época. A gente pegava uma van e ia embora, ia para as igrejas. E o pessoal falava, puxa, eu não posso largar tudo para ir para o seminário. Eu tenho filho, eu tenho família, eu não consigo. E aí a Ana ficou incomodada com isso, eu fiquei incomodado com isso. E aí a gente decidiu, foi na época que eu escrevi o Mergulhando na Adoração, foi nessa época, que era o conteúdo que a gente dava no semestre lá. E aí foi esse conteúdo que você fez aqui esses dias com a gente na plataforma? Não, aí que eu vou chegar. Aí logo depois eu comecei com esse conteúdo lá na escola. No seminário. E aí logo depois eu criei uma disciplina que chamava História da Música Cristã Contemporânea no Brasil. Que era o quê? Essa história que eu tinha vivido dentro. Só que agora eu comecei a estudar sobre isso. Olhar para isso. Então aquilo que eu tinha absorvido como criança, como adolescente, agora eu estava tentando entender essas ligações, a história, por que que isso aconteceu. Eu sempre fui apaixonado por história. E aí, com a minha formação teológica, Vini, eu tenho tentado fazer um alinhamento de como a música andou de braços dados com a teologia da igreja. E na verdade, as mudanças pelas quais a igreja passou nos últimos 30, 40 anos, elas foram primeiro motivadas por movimentos musicais. Então primeiro a música veio mudando o culto, mudando algumas coisas, e aí a gente foi se encaixando nisso. E aí o conteúdo que eu gravei aqui esses dias é esse conteúdo. Como que a gente vê esse panorama de como a música cristã mudou o culto cristão. Como a gente... Tem um autor chamado Brian Chappell, que é de liturgia. Ele fala que os últimos 50 anos experimentaram mais mudanças litúrgicas do que mil anos anteriores. Ou seja, a reforma protestante não mudou tanto o culto católico para o culto protestante, quanto esses últimos 50 anos mexeram na estrutura litúrgica da igreja. E isso foi exatamente quando a música cristã contemporânea surgiu. O que aqui no Brasil o pessoal conhece como música gospel, né? Sim. Mas o termo correto é música cristã contemporânea. Então aqui esses dias a gente gravou essas 10 aulas, né? O convite veio da Amy, do Ambarã, seu, para a gente falar um pouquinho dessa história. Para o pessoal entender, tipo, como a gente chegou até aqui. Porque às vezes o pessoal conhece o Adhemar, conhece o Asaf, conhece o Diante do Trono. Mas não sabe como conectar isso. As pessoas têm uma história, as pessoas chegaram numa situação. Então, por exemplo, a F-Hop tem um estilo e está inserida dentro de um movimento por razões históricas, teológicas, que foram construindo essa identidade. E vocês são o que são por N razões. Então é muito legal a gente ver isso. Eu acho que ajuda o pessoal a entender. E aí o que você falou, entender como a gente está aqui, entendeu? E por que você, na sua leitura de quem estuda esse assunto, por que você acha que existiu, pelo menos, eu posso dizer no passado, mas acha que ainda existe uma falta de atenção para o preparo teológico de quem está envolvido com a música e um preparo para quem está voltado para a palavra? Tem lugares que não preparam nenhum dos dois, né? Nem na palavra, nem na música. Mas tem gente que só prepara na palavra. É, eu não vejo tanta ênfase em levantar, por exemplo, pastores de igreja local que preparam seus ministros de louvor teologicamente para poder servir naquela função. Ou a preocupação de que seus músicos saibam manusear bem a Bíblia para ocupar suas posições. Por que a gente chegou aonde a gente está? Essa pergunta é ótima. E eu acho que essa é a grande... Acho que você faz uma leitura muito correta. Eu acho que essa é a grande fraqueza de algumas igrejas locais. Porque o que acontece... E aí eu tento entender isso de dois extremos, né? Claro que no meio disso a gente encontra um monte de igreja que prepara e tal, mas a maioria não está. A maioria está nesse quadro que você falou. De um lado, nós temos os reformados, tradicionais, conservadores. Esse pessoal foi ensinado de que a música é totalmente secundária. Então, para eles, o que importa é pregar bem a palavra e tal. A música é um adendo do culto. Esse pessoal ainda... E eu falo isso com muito carinho no coração, porque eu tenho muitos amigos, pastores presterianos, pastores reformados. Estudei com eles, tenho um apreço querido por eles. Amo. Mas assim, eu falo isso direto. Inclusive, por exemplo, eu fui escrever minha dissertação no Andrew Jumper. O Eber Campos Jr., que acho que é uma das maiores referências hoje na teologia reformada no Brasil, falou para mim, você vai escrever sobre música. Eu falei para ele, eu não quero escrever. Ele falou, se você não escrever, ninguém vai escrever sobre música aqui. Então, eu quero que você escreva da sua perspectiva, que é muito diferente de todo mundo. Então, a gente... Eu acho que desse lado, tem pessoas desse lado reformado que não entenderam ainda o... Isso, isso que você falou. Como o Bibo fala... Até gravei com ele recentemente um podcast. O Rodrigo Bibo fala assim... Ele abre o podcast falando... O ministro de louvor é o primeiro professor de teologia da igreja. E tem gente que não percebeu isso ainda. Por incrível que pareça, o cara ainda acha que é um adendo, que é alguma coisa. Do outro lado, nós temos o extremo neocarismático. Não sei se você concorda comigo. Mas assim, que são pessoas que dão muito valor ao louvor e adoração. Só que de uma perspectiva emotiva. Sim. Do que aquilo me causa. Do que aquilo me traz de sentimento, de arrepio, de sensações. E aí, esse pessoal também não busca um aprofundamento. Porque para eles, a coisa está aqui na superficialidade. Eu posso falar disso. E eu queria fazer só um adendo. Quando você falou das igrejas presbiterianas e tal. Eu estive recentemente com o pessoal da Bethânia de Niterói. Presbiteriana Bethânia de Niterói. E eu conheci o Josué Rodrigues. Pai do Paulinho Nazaré. Eu não conhecia. Monstro. Porque eu não cresci no Brasil e não era crente. Suas referências são outras. 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 E aí, quando ele estava me contando a história toda do louvor brasileiro. E ele me falou que ele é um dos compositores daquela música Não Tenha Sobre Ti. Isso. Que o PC Baruch gravou. E que todo mundo acha que é do Baruch. O pessoal mais novo acha isso. Os jovens acham que é. E ele me contou um pouco da história dele. Ele foi pastor da Bethânia também durante um tempo. E aí, eu me dei conta o quão disruptivo deve ter sido para ele, naquela época, dentro de uma igreja presbiteriana. Com certeza. Ser uma voz de ponta de lança. De trazer, de repente, uma música que para hoje não é mais tão ouvida pelo estilo musical. Mas, para a sua época, era o equivalente a esses grandes lançamentos que a gente tem aqui hoje. E dentro de uma igreja reformada. Dentro de uma igreja presbiteriana. Então, houveram caras como esses que repavimentaram o caminho para nós estarmos aqui. Extremamente. O Josué é um monstro. Primeiro que ele é pai do meu querido amigo Paulinho Nazaré, que é outro monstro, que é pastor da igreja presbiteriana junto com o Marcos Botelho, lá em São Paulo, a comunidade da Vila. Mas o Paulinho é um artista. O Paulinho é um baita músico, assim. É um cara brasileiro, enfim. Mas o Josué, ele pavimentou para muita gente. E ele fazia, nessa época, parte do Milade. Que era o grupo que tinha o João Alexandre, que tinha o Wesley Marlene. E o Josué gravou essa música pelo Milade. E essa música se tornou um hino da igreja brasileira. Não tem quem escuta essa música e não encontra um lugar de acalento e de calma no meio da vida loucura. Enfim, da loucura da vida. E você tem razão. Mas assim, além do Josué, por exemplo, em São Paulo, a gente tem uma grande referência que foi a Igreja Batista do Morumbi. Hoje lá o ministro de louvor é o Alexandre Magnani, que também é um querido amigo. Mas na época, quem era o líder de louvor era o Guilherme Kerr. E o Guilherme Kerr era de origem carismática, teológica, mas a igreja era reformada. Era uma igreja batista, reformada. O Cari Veloso, fundador da igreja, um pastor completamente fora do tempo dele, era reformado. E aí era uma igreja extremamente à frente do seu tempo. A equipe de louvor era Nelson Bomilcar, Jorge Reder, Jorge Camargo, João Alexandre, Guilherme Kerr. E eles fizeram coisas belíssimas, lindíssimas. Mas assim, o Guilherme Kerr é um letrista maravilhoso que coloca a Bíblia. Eles fizeram a cantata de João, que se chama Vento Livre. O verbo virou gente e habitou entre nós. Cantando a palavra. Depois ele fez a cantata de Atos. Na comunhão dos que creram era só um o coração. Nesse estilo Josué Rodrigues, estilo brasileiro. Muito legal. Música de MPB. Mas assim, todas as outras iniciativas de louvor são carismáticas. O Ademar da Comunidade da Graça. O Asaf da Comunidade Cristã de Porto Alegre. O Coenonia da Comunidade Cristã de Goiânia, que depois vira a Sara Nossa Terra. A fonte da vida. E mesmo assim, Vini, esse pessoal... Poxa, o Ademar sabe... Você conhece o Ademar também? Muitos trechos da Bíblia de Cor. O Asaf é um cara apaixonado pelas escrituras. Eu acho que a gente foi decaindo no nível de conhecimento das escrituras no discipulado da igreja. E aí hoje a gente busca muito de um lado a emoção. E quem tem um conteúdo bom, que são os reformados, que tem uma pregação boa, um ensino bom, uma palavra boa, não se preocupa com a música. Então no meio ficou esse limbo que a gente... É isso aí que você falou. O cara não investe. Então deixa eu ser um pouco... Não quero ser polêmico, mas só buscar entender até a tua opinião no meio disso tudo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ali no início dos anos 90, houveram vários movimentos que trouxeram uma ressignificação de louvor para o Brasil. Mas muitos deles voltados para o lado mais emotivo da música. Sim, sim. Algumas das canções você podia ouvir. Você acaba de ouvir aquela canção profundamente tocado, mas não necessariamente houve uma Bíblia cantada naquilo ali. Exato. É uma poesia, é algo bonito, tem seu valor, mas não dá para comparar com essa galera do passado e falar que era a Bíblia cantada. Não era. Como é que você encontra o meio termo? Porque os dois lados têm seu valor. A música por música, eu tenho aprendido, casado com a M, né? Ela é arte e arte para ser apreciada e para ser degustada e Deus inspira. Então não dá para dizer que porque não tem literalmente um versículo ali cantado, não seja a Bíblia. Mas como encontrar esse meio termo? Porque algumas das canções feitas para a alma, a alma quer, né? A alma gosta de sentir esse carinho da música, esse lugar de... Brinco lá em casa, às vezes a gente está ouvindo algumas canções lá, às vezes está rodando no YouTube e alguns artistas cristãos que a gente nem conhece. Aí fica rolando lá. E algumas eu falo, cara, eu estou quase cortando os pulsos aqui, porque dá um amido. É um lamento tão grande que eu fico meio assim, ô, troca de música aí. E como fazer, sabe? Esse discernimento de entender... Aqui não, aqui vamos cruzar a linha na areia aqui, para cá a gente não vai. Quando a gente não vai? E por que motivos a gente não vai lá? Esse é um assunto bem legal, assim. Você trouxe outros pontos que eu vou levantar depois também. Mas vou responder primeiro o que você perguntou diretamente. Esse é um debate antigo. É um debate, por exemplo, entre Lutero e Calvino. Não um debate entre eles, mas entre os seguidores. Lutero achava, por exemplo, que podia compor músicas que fossem uma poesia, que fosse uma letra do compositor, que tivesse uma orientação bíblica, um conteúdo bíblico e que isso estava tudo bem. Lutero mesmo, dizem os estudiosos, que compôs 38... Alguns dizem 37, outros dizem 38 hinos, ele próprio. Mas ele editou centenas de hinos nos hinários ali das igrejas protestantes no início da reforma ali. Calvino já tinha outra ideia. Calvino tinha a ideia de que só se podia cantar literalmente a Bíblia. Então, Calvino fala, as únicas canções que nós temos autorização de Deus para cantar são os salmos. São músicas que estão na Bíblia. São os salmos. Canções de apocalipse, talvez. Isso, e talvez apocalipse, mas assim, o foco dele era os salmos. O que ele faz? Ele contrata dois músicos reconhecidos na época lá, francês e tal. Ele morava em Genebra. E eles metrificam, eles transformam em canções os salmos da Bíblia. São chamados os salmos metrificados de Calvino. E aí, depois disso da origem, é o chamado princípio regulador do culto. É uma história bem comprida. Mas a ideia é a seguinte, Calvino na chave só canta o que está na Bíblia. E essa discussão vem há muito tempo. Você estava falando dos anos 90, eu estava aqui pensando. Poxa, a gente tem muitos grupos que cantavam muito a Bíblia. O Diante do Trono mesmo tem várias canções que são o texto bíblico ali quase que puro. O pessoal dos Vencedores, muitos textos musicados. O Guilherme Keir fez outra cantata chamada Consolar e o Meu Povo, que é de Isaías, é o texto de Isaías. Nós temos muita gente legal. Daniel de Souza. Mas aí, tu lembra de algumas bem famosas que, se hoje você escuta, você fala assim, meu, como é que a gente cantou isso? Ah não, com certeza. Claro. Umas músicas assim, que se eu cantasse aqui, eu não quero para não expor ninguém. Isso, exatamente. Mas se eu cantasse, que todo mundo conheceria. E a gente vai ouvir o que a gente está cantando e a gente vai falar, é sério que a gente cantava isso? E você sabe que isso é mais difícil de fazer, né? Porque as canções que a gente já cantava, o nosso filtro, ele desaparece, não existe. Então a gente não percebe a incoerência. Aí, às vezes, eu dou uma provocada no pessoal, nos seminários, nas aulas, falando isso, justamente isso. Gente, lembra aquela música? A pessoa acha que eu vou elogiar a música, né? Aquela música tal, também não vou expor aqui, mas aquela música tal. A pessoa, ah, tal. E aí você fala assim, então, mas olha o que a gente cantava, isso aqui, isso aqui. A pessoa, é, não bate, entendeu? Então, sempre teve, sempre teve. Mas assim, isso ficou muito claro, com todo o carinho, com todo o respeito, com todo o reconhecimento pelo que Deus fez, no começo dos anos 2000, quando vem a primeira onda do movimento extravagante. Que aí era muito essa coisa do, eu quero queimar de amor, eu quero me derreter de amor, eu tô quebrado na tua presença, eu tô aqui. E aí as pessoas, na ânsia de querer falar o que tava diante de Deus, começaram a tentar... Sabe criança, quando brinca, fala assim, ah, eu corro um milhão, ah, eu corro um bilhão, eu corro até a lua, eu corro até... Aí a pessoa, não tem mais o que falar, ela começa a inventar coisa. Sim. Então, e ali começou essa coisa da... Hoje, então vamos pegar atualmente, você falou desses caras que aparecem no YouTube. Pô, tem canções que estão nos top 10 do Brasil hoje, de gospel, que se a gente analisar a letra, e eu dou, por exemplo, eu dou vários cursos na área de análise de letra... Eu achei que você ia falar, eu dou vários exemplos aqui. Não, 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 não vou fazer isso. Mas assim, você pega assim... Vinde, que boa. Tem um amigo meu que se ele estivesse assistindo, ele ia falar, eu quero um nome, eu quero um nome, eu quero um nome, eu quero um nome. Em off eu te falo. Mas assim, as músicas não têm coerência na letra. Tem uma música que ela lança uma pergunta, e a música não responde essa pergunta. Mas as pessoas não percebem, por quê? Porque a emoção, o clima, e aí vem aquela coisa. Nós vivemos na geração dos coaches, que o cara gosta de dar uma palavra pro coração, ele fala macio. O que que acontece? As pessoas se sentem derrotadas, porque um vai vencer. O pessoal brinca, fala, no campeonato de futebol, um vai ser campeão, os outros vão perder e quatro vão ser rebaixados. Aí a gente fica naquela deprê, porque só um ganhou, não foi a gente e tal, não sei o quê. E aí vem, não, você é lindo, você é isso, você... E aí a gente amacia o ego das pessoas. E ninguém quer saber muito se a letra tem a ver, não tem a ver. Ela quer se sentir bem. Ela quer sentir o arrepio, ela quer sentir a experiência. Nós vivemos numa época de experiências. Sim. Então assim, isso é bastante complicado. Bastante complicado. Então assim, eu acho que é muito por aí, sabe, Vini? Eu vejo que é muito por aí, assim, nessa... E aí é aquilo, falta de conhecimento bíblico. Sim. Falta de base. Tá, mas e aí como é que você vê? Porque graças a Deus nós não somos mais regidos por Roma, e nem por um cardeal, e nem por um cara que fala isso pode, isso não pode. Hoje nós podemos buscar em Deus maturidade, conhecimento bíblico, e ter discernimento do que ouvir, do que não ouvir. Obviamente, eu não estou nem entrando nesse mérito. Mas como é que a gente pode ajudar a igreja moderna, a igreja contemporânea, a amadurecer ao ponto onde ela consegue chegar diante desse buffet, né, onde tem tanta comida exposta, e discernir o que ali faz bem pra ela e o que não faz bem pra ela? E como que um pastor de igreja local deve fazer isso? Porque eu tenho o privilégio de ter tido um preparo melhor, e a minha esposa é muito voltada pro louvor, e eu ajudo até a dirigir a F-Cop Music aqui. Então, algumas vezes aconteceu, bem poucas, onde alguma coisa foi cantada e eu... Peraí. Passou e você não tinha visto. Como é que essa música tá no repertório? Volta, reconversa. Mas como é que a gente pode falar à igreja local com carinho, com amor, e ajudar esses irmãos a... Não necessariamente na curadoria de músicas, mas como ensiná-los a discernir o que a igreja canta? Porque a igreja vai cantar. O que você colocar, eles vão cantar. E eu tava até falando com um líder hoje, nós távamos falando sobre isso, mês que vem, eu preguei sobre Abacuque esse domingo, mas mês que vem, eu vou perguntar pros irmãos da igreja o que eu preguei, ninguém vai lembrar. Mas eles vão lembrar da música que foi introduzida no domingo. Sabe? A música fica. Fica. E ela por si só é uma pregação, ela é uma mensagem, ela é um... Bom ou ruim. Bom ou ruim. Isso. E aí como é, e quais são as ferramentas que a gente pode dar pra igreja atual, contemporânea, de discernir, de escolher, de fazer curadoria e de se preocupar com o que tá sendo cantado e o que tá dando pro povo cantar? Ô Vini, eu acho que esse... Primeiro que essa é uma resposta muito complexa. É uma jornada. Não é do dia pra noite, eu não consigo fazer quatro encontros. Eu até dou um curso de quatro encontros que eu falo sobre princípios pra análise teológica. Só que talvez alguns alunos saiam. Eu vou fazer um agora em novembro. Eu chamo de Tem Sabor de Mel. Que é uma... Tem Sabor de Mel? E aí eu falo um curso sobre análise teológica de letras. Você nem gosta de ser polêmico. Não, eu gosto um pouquinho, mas é bem pouquinho. Eu não sou tão polêmico assim. Não sou nível Zé Bruno de polêmico. Eu sou mais ou menos. E o que que acontece? Eu acho que tem muita gente que talvez saia frustrada. Porque eu não consigo ensinar a pessoa a fazer tudo. Eu ensino, eu aponto o caminho que eles precisam percorrer. E aí eu vou chegar lá. Mas a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte. A gente vive num tempo que, de novo, a gente tem muitos extremos. De um lado tem as pessoas que falam, hoje só tem porcaria. Hoje toda música é ruim. Música boa. Com todo carinho. Olha, eu posso falar porque eu tenho amizade pessoal com essas pessoas. Tem muita gente que fala assim, pastores mais conservadores. Ah, Diante do Trono é polêmico. O cara não fala por causa da letra, da música. Porque a letra das músicas, 98% são completamente ortodoxas. Das 600 e tantas músicas que a Ana já gravou, deve ter uma, duas, três que você fala. É, vamos dar uma olhada aqui. E dependendo da linha teológica ainda. Não é uma questão, não tem uma heresia grande. Mas o cara, por todo o envolvimento de outras coisas, além da canção, olha e fala. Ah, não, isso aí é muito estranho, é muito sei o que lá. O cara fala, bom, vamos cantar Ademar. Querido, então, o Ademar e a Ana, eles têm a mesma linha teológica. Eles são pessoas, assim, eu brinco, falo que com a Ademar é a Ana Paula 30 anos na frente. 20 e poucos anos na frente. São pessoas que pensam muito parecido, que vêm de heranças muito parecidas. Mas aí cria aquela coisa. Por exemplo, na brincadeira, eu sempre brinco, né? Eu falei isso pro Guilherme Kerr até. O Guilherme Kerr é um cara carismático, teologicamente. Aí ele foi no Mackenzie, esse tempo atrás, apresentar uma cantata com a orquestra e tal. O pessoal tratou ele, eu falei, o Guilherme parecia que você era filho de Calvino, assim. O cara, o pessoal, o nosso irmão, por quê? Porque é antigo. Sim. Então o pessoal tem uma coisa, assim, o que é velho é bom. Mas eu acho que tem uma questão ali, no que você falou. É porque é difícil você desassociar o que a pessoa canta da pessoa e de questões... Ah, e no mundo de hoje pior ainda. Não tem como. Porque antigamente você viu o disco do cara, você não sabia o que o cara comia, dormia, falava. Hoje todo mundo história o tempo inteiro, sabe tudo. Então, eu posso estar ouvindo uma música de uma pessoa que ela é extremamente bíblica. Mas se existe alguma coisa na vida dessa pessoa que eu distou dela, ou que eu discordo dela, junto com a minha opinião extra, canção, vai a canção junto. Vai a música, vai a arte, vai tudo que ela produzir. Aconteceu um caso muito interessante comigo, como líder de louvor local. Eu trabalhei sete anos com o pastor Luiz Sayon, que é um dos maiores teólogos do Brasil, um dos maiores professores de teologia em Braíso e tal. E o Sayon é muito chato com essas coisas, como deve ser. E aí um dia nós cantamos uma música que é muito boa. Só que a gente projeta o nome do autor. E a pessoa que compôs a música é uma pessoa de teologia duvidosa no todo. Mas a música é maravilhosa. Ele falou assim, não dá pra cantar essa música. Eu falei, saiu, mas essa música é linda. Olha, a pessoa eu sei que é muito complicada, mas a música... Ele falou, então vamos fazer o seguinte, quando eu cantar essa música, não projeta o nome da pessoa. Porque ele tá certo. Porque no mundo de hoje a pessoa fala, quem que é o fulano de tal? Aí a pessoa vai procurar no Instagram e fala assim... O pastor endossa esse cara. É isso, é isso. O pastor concorda. É isso. Sabe no Twitter, não sei se você tem Twitter ainda. Nunca tive. É, então no Twitter o pessoal repõe... É um lugar bem tóxico, bem difícil de ficar, mas tem coisas interessantes. Aí o pessoal coloca assim, às vezes, retweet não é concordância. Porque às vezes você retuita um negócio, não é porque você tá concordando, é porque você quer levantar o assunto pra discutir aquilo. E tem gente que fala, ó, você retweetou, tá concordando. Entendi. Entendeu? Então assim, não é porque a gente canta a música, a gente endossa a vida da pessoa. Mas as pessoas não têm essa sabedoria, não têm essa questão. E eu acredito que por causa do chamado pastoral, tem que ter esse cuidado. Tem que ter. E aí, vou voltar na sua pergunta. Então o que acontece? Essa pergunta, basicamente eu quero dizer o seguinte, as pessoas pra fazer análise teológica das canções precisam de maturidade espiritual. Precisam conhecer a Bíblia. Precisam conhecer a Bíblia. Então assim, e precisam de outros conhecimentos. Então assim, uma música tem vários níveis. Ela tem um nível bíblico e ninguém conhece a Bíblia do dia pra noite. Ninguém constrói um conhecimento bíblico qualificado do dia pra noite. Igual você não constrói de nada na vida, de nenhum assunto. Nem conhecimento musical. Então por exemplo, precisa analisar a prosódia, se a traduz. A gente canta muita versão. Tem versões que são difíceis de entender, porque a acentuação da palavra não combina com a acentuação musical. Então a palavra desconfigura. E tem traduções que a gente canta, que eu também poderia falar um nome que todo mundo saberia, que eu não concordo com a teologia dela no original. Mas quando o pessoal traduziu, removeu aquele problema que pra mim era um problema. É, e tem caso ao contrário. É verdade. Cria um problema quando no original... Eu vou dar um exemplo aqui que não é um problema grande, eu posso falar dele também. Por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu não gosto quando canta me ama, ele me ama, porque é uma coisa que parece muito individualizada. Então no original é how he loves us. Como ele nos ama. Nos ama. Só que na tradução acabou ficando me ama. Então quer dizer, no original não tem... Como reckless love, que aqui é o ousado amor. Em inglês, reckless, você sabe melhor do que eu, tem dois significados. Descabeçado, doido. Ele pode ser o descabeçado doido ou o ousado bom. No português não tem esse problema. Então o John Piper fala, ó, o amor de Deus pode ser reckless, mas ele não é reckless. Ao mesmo tempo, então você tem que fazer essa diferenciação. Ele é reckless em sua intensidade. Isso. Ele não é reckless que ele é impensável. Isso, ele é inconsequente, né? Incontrolável, inconsequente. Isso. Então assim, essa jornada é uma jornada longa. Nós temos um outro problema nessa questão que é a memória afetiva das pessoas. A música, ela traz memórias afetivas. Então quando você toca numa música que a pessoa ama, isso causa um grande problema com a pessoa. Então vamos supor, você fala, olha, a pessoa ama aquela música, sei lá, cresceu ouvindo aquela música. Cassiane cantava aquela música. E aí você fala assim, então, essa música não é bíblica. Nossa, parece que você falou da mãe da pessoa. Porque aquilo toca no coração. Você sabe que eu estive viajando recentemente numa igreja. E quando eu vou ministrando nas igrejas, como pré-leitor, como pastor, as pessoas nem sempre sabem que algumas das canções conhecidas no Brasil saem aqui da F-Hop. Então é muito comum eu estar na igreja, estar tocando uma das músicas da F-Hop. O pessoal nem sabe que o pastor que tá ali embaixo é o pastor da galera que escreveu essa música. Acontece. Aí eu fui numa igreja recentemente, que o rapaz que tava me recebendo sabia que eu era o vini da F-Hop de todas as canções. Ele me falou, pastor, a gente não pode cantar Rujo Leão aqui na igreja. Eu falei, me conta por quê? Então o pastor nem sabe que você é de lá. Mas é porque não podemos cantar que Deus odeia algo. Que Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Como assim colocar na mesma frase Deus e ódio? E aí é aquela história. Eu precisaria de um workshop de um final de semana pra explicar essa canção pro cara. sobre o nosso ponto de vista escatológico, da ira vindoura do Senhor, do julgamento, do dia da justiça. O dia da vingança já está no meu coração. Então, e o próprio fato da vida... E aí você vê de onde você parte, de onde ele parte pra analisar. Eu tô partindo de um contexto profundamente escatológico, pré-milenista, pós-tribulacionista. É dali que a música foi escrita. E a compreensão de quem escreveu concorda com a minha leitura. Aí vai cantar essa canção lá. Assim como tem o inverso. Tem uma canção muito famosa no Brasil que fala que Jesus vai vir pra nos buscar. E na nossa igreja a gente não canta ela. Exatamente. Porque eu não concordo que Jesus vem nos buscar. Eu também não. Jesus vem pra ficar conosco. Exatamente. Então, é... Estamos no mesmo lugar. É, e tem que ter a sabedoria pra respeitar essa música. Porque ela surgiu de um contexto que eu não concordo, mas... E aí você tá trazendo uma outra questão. Porque aí são músicas que têm heresias, que são heresias oficiais, vamos dizer assim, carimbadas. Coisas inegociáveis. Inegociáveis pra qualquer ramo da fé cristã. Isso é impensável. E outras coisas não é heresia. E outras coisas são heresias... Não é heresia, mas assim, são discutíveis dentro da sua... Eu separo a heresia do ensino errado. Isso. É um ensino errado. Um ensino que a gente não concorda aqui. Então, por exemplo, tem músicas que um calvinista canta e que um arminiano não canta. Na verdade, eles nem percebem isso. Às vezes cantam coisas que nem percebem. Mas assim... Até porque o pastor calvinista normalmente não presta muita atenção. Atenção na letra. Então, assim... Mas você tem toda a razão. E aí, Vini, então você faz essa... E aí o que acontece? Em cima dessa jornada, a pessoa precisa olhar pro repertório. Eu chamo isso de detox. E aí você precisa olhar pro tudo que a igreja canta e falar, vamos repensar isso aqui. O que vai ficar aqui? Sabe aquela faxinona que você faz em casa? O que eu vou deixar? O que eu não vou deixar? O que vai ficar? Isso é que nem uma faxina de armário. Você acha coisa que você tem afeto. Eu sou muito apegado. A Andressa fala que eu sou acumulador. Então você fala, ah, mas isso aqui... Você é um mal de homem. E ela fala, isso aqui não serve pra nada. Ela tá falando das tuas meias e das tuas cuecas velhas e das tuas regatas e das tuas... Tem tudo. De tudo. Eu coleciono gibi, por exemplo. Eu gosto de gibi da Disney. Ela fala, isso aqui não serve pra nada. Você nunca vai ler mais esse negócio. Eu falo, não, Andressa, mas isso aqui não sei o que lá. O cheiro do gibi antigo e velho é gostoso. Então, assim, a gente tem que ter muita... Às vezes, até eu aconselho algumas... Eu dou consultoria pra igrejas nessa área de repertório. E aí eu falo, gente, às vezes é preciso você chamar alguém de fora. Porque alguém que é neutro, que é pra falar, ah, mas ele é amigo do fulano. Ele quer conversar, sabe? Tira isso do jogo. Chama alguém de fora pra analisar e tal. E a partir de agora, aí eu acho que é um trabalho da liderança local pastoral. Pelo menos, a gente como pastor pensa, eu acho que a gente pensa muito igual, de nós cremos nisso, nós cremos naquilo. Uma vez eu falei isso, uma aluna falou pra mim, eu nunca perguntei pro meu pastor o que que a gente crê sobre a adoração. E aí ela chegou pra ele e falou pra ele, ele nunca tinha pensado que eles queriam ouvir. E aí dessa conversa, saiu um curso e uma apostila e todo mundo que entra na igreja agora tem ali escrito e bonitinho, olha, a gente crê nisso, entende isso, pensa assim, vê assim, vê assim. Você falou aqui, a gente parte desse... E a gente poderia falar de escatologia, poderia falar de eclesiologia, poderia falar de outras coisas. Eu tenho certeza que você tem uma clareza aqui e tal. Tem muita igreja que ninguém sabe o que é que acredita e o que não acredita. Eu, às vezes, posso até ser interpretado por chato com os nossos líderes de louvor. Porque quando eles compõem canções, antes de ser gravada, eu tenho que revisar. Claro. Eu vou revisar. Claro. Eu lembro que teve uma canção que nós gravamos o nosso primeiro CD, que se tivesse sido pra rec do jeito que tava, mano, eu nunca ia querer ouvir aquela canção, nem cantar ela na nossa igreja. Porque o cara que compôs não percebeu, não teve a intenção. Aí na hora que a gente fez a correção, rapaz, é verdade, tinha que tirar isso aqui mesmo e ia ficar estranho. Então eu até queria encorajar a galera que tá aqui nos ouvindo, que são compositores, que são líderes de louvor. É um relacionamento muito legal e saudável pra igreja caminhar junto com a igreja, caminhar junto com o pastor. E requer humildade, né? Requer humildade dos dois lados. Dos dois lados. Porque isso só beneficia o corpo, beneficia a igreja. E aí eu acho que, por exemplo, às vezes eu tô ali no culto de domingo e eu tô pregando uma canção e eu gosto de fechar o culto com um louvor pra o pessoal responder ao Senhor em oração e tal. E eu me envolvo, cara, com a escolha da música ali. Eu sei o que eu vou pregar. Claro. Imagina eu tô terminando ali, tô pregando sobre escatologia e aí vem cantar uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Avivamento. É, nada a ver. Não tem nada a ver. É, eu no momento da nossa igreja local hoje, eu sou pregador e faço repertório, porque são poucas pessoas. Então pra agilizar eu já faço tudo. Então eu já tenho certeza que vai cantar o que eu quero. Mas claro que eu não quero que seja assim pra sempre. Eu quero treinar novas pessoas. Inclusive as pessoas que lideram louvor na nossa igreja estão fazendo um curso comigo sobre isso. Pra gente, junto com outros alunos, enfim. Mas assim, uma coisa só pra gente entender. Eu tava com a Nívia três semanas atrás. A gente foi participar de uma programação em Campinas e a Nívia falou assim. Eu ainda... Pô, a Nívia é uma cantora. A Nívia é interessante. A Nívia participou do movimento extravagante, vem do Diante do Trono e a Nívia é respeitada inclusive em círculos reformados. Porque as músicas dela são muito bíblicas e também muito escatológicas. Muito escatológicas. Desde o primeiro a Nívia sempre teve essa pegada escatológica. E ela falou assim... Eu perguntei um negócio pra ela. Ela falou assim pro pessoal lá que tava participando. Ela falou... Eu ainda mostro as minhas canções pra teólogos que eu confio. Perguntar... Eu escrevi uma besteira? Sim. Tem alguma coisa errada aqui? Isso faz parte da jornada. E aí, eu me lembro de uma aluna no CTMDT que a gente foi gravar um disco do seminário. Também, os alunos compunham e tal. E é uma música bonita, muito bonita a música. E a Andressa ouviu comigo e ela falou assim... Na época, a Andressa era aluna do seminário ainda. Ela falou assim... Ué, essa frase não faz sentido. Ela falou um negócio e depois falou outro. Aí eu falei... É verdade. Eu nem tinha prestado atenção. Aí eu falei pra menina. Falei assim... Olha, essa música é muito bonita, mas a gente precisa trocar essa frase aqui. Ela falou... Mas Deus me deu assim. O tal do Deus me deu. Deus me disse. Eu falei... Mas Deus não sabe ortografia? Aí ela falou... Não, professor. Sabe? Aí eu falei... Mas você tá falando que Deus te deu com um erro aqui, assim, de semântica aqui e tal. Aí ela... Não, é que eu tava fazendo assim. Eu falei... Então, mas toda vez que for cantar a música, eu tenho que explicar como é que você compôs. Não funciona. Então a gente tem que... Aí ela falou... Tá bom, vamos trocar. E aí trocou. Aí eu falei pra ela. Ela falou... Se não trocar, a gente não vai gravar essa música. Se você quiser que a gente grave, a gente vai trocar essa frase. Então, essa é uma questão muito importante. E aí tem uma outra coisa. Se você me permite, só retomar um outro assunto que você tinha falado que eu tinha esquecido. Agora eu lembrei. Você tinha falado que o pessoal, às vezes, é muito deprê. Né? É muito... É muito... Melancolia. Melancolia e tudo. Uma coisa que eu mais ouço dos seguidores no Instagram, do pessoal, nas igrejas, nos seminários, é que as músicas de celebração desapareceram. Aquela tanto de música de celebração que a gente tinha nos anos 90... Que antigamente era música de louvor, né? Música de louvor é igual música rápida. Canta duas de louvor, duas de adoração. Vamos dizer assim, a teologia da adoração do cara era louvor é rápido e a adoração é devagar. E vou te falar, Renato, quando eu escuto, pelo fato de não ter crescido no Brasil, eu não vivi essa experiência musical aqui no Brasil. Eu morava fora. Aí voltei para o Brasil e já tinha passado essa onda. Mas quando a galera aqui canta algumas dessas músicas antigas, eu percebo que elas eram muito mais pluralistas, né? Cantava muito, cantava no plural, estamos, queremos, viemos, adoramos, exaltamos. Isso, tudo no plural. E eram de celebração. Hoje a gente tem no máximo uma música ali com o bumbinho um pouco mais marcado, mas você não fala assim, nossa, é uma música... E bastante individualista. Muito individualista. E essa festa é muito individualista, né? Então você pode pegar músicas dessa época, é o povo de Deus reunido, é o povo de Deus dançando, é o povo de Deus celebrando, nós somos o povo de Deus. Não, aquela canção, coroamos a ti, ó rei Jesus. A única, é. Para mim, a maior música de adoração já feita no Brasil. Feita no Brasil, para mim, essa é a maior de todas. Essa música, ela é fenomenal. Quer dizer, ela traz essa sensação de corpo, de adoração, do culto. Então, assim, a gente está muito individualista e muito olhando para dentro da gente mesmo, procurando resposta dentro da gente mesmo. E é um negócio meio na bad, assim, é meio triste, é meio melancólico. É um sinal dos tempos, é um reflexo do som global, é um reflexo. Mas, assim, eu acho que a gente também tem que dosar até que ponto que o evangelho concorda com isso, sabe? O evangelho tem um lugar da alegria, tem um lugar do arrependimento, tem um lugar do quebrantamento. Sim, mas eu acredito que quando a gente fala de culto, partimos do princípio de que você vem para dar culto ao Senhor, né? Com certeza. E você não vem para receber algo. Você vem prestar culto. Você vem prestar culto, você vem dar para ele algo, você vem entregar a ele algo. Então, se essa é a compreensão na hora que você está fazendo um repertório, o repertório precisa ter ele centralizado. É isso aí. Ele tem que estar sentado num trono e tudo tem que girar em torno dele. Exatamente. Ao invés de se girar em torno de nós. Exatamente. E aí eu diria até que tudo bem ter essas canções, mas eu acho que elas não deveriam estar no momento do culto. É. Sabe? Essas outras canções, elas são coisas para você ouvir no teu quarto, na tua casa. No teu devocional. Mas não trazer elas... Concordo totalmente. Para participar da liturgia do culto. Concordo. E aí é uma outra questão dessa que a gente falou, de como selecionar, como fazer. Tem que ter alguém para falar. Essa música é bonita, mas ela não é para o culto. Sim. E essa é uma maturidade. Olha, essa música é muito legal, mas essa música não serve para o culto. Por isso, por isso, por isso. Sim. Então, a gente pode recomendá-la num momento especial. Uma apresentação, um solo, um coro, uma dança, dependendo do contexto. Música da oferta. Música da oferta. Você coloca num momento especial. Pós-mensagem, se for a ver com o tema da mensagem. Mas ela não é uma música congregacional. Ela não foi feita. Porque aí sim, aí você traz, de novo, né? Qual que é o propósito do culto? A edificação uns dos outros. Pega quantas vezes o apóstolo Paulo fala... Vamos pegar dois textos, irmãos. Colossenses 3,16 e Efésios 5,18 e 19. Em Colossenses ele diz, Habite ricamente a palavra de Cristo. Caramba, a gente quer isso no nosso culto. A gente quer isso na nossa vida. Em Efésios 5,18 ele fala, Não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você quer ser rico da palavra de Cristo e você quer ser cheio do Espírito. Como? Aí ele responde da mesma forma nos dois lugares. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Na cabeça de Paulo, Paulo está falando de uma dimensão de cântico e de culto que eu ministro a Deus ministrando ao outro com palavras espirituais que são salmos, hinos e cânticos espirituais que fluem do Espírito e que fazem a palavra de Cristo habitar ricamente na gente. Então, essa dinâmica do culto individualista que eu estou na minha casa online sozinho, triste, lado... O culto online, a igreja online. Que é válido numa certa situação, mas ela não pode ser regra. Sim. Ela tem que ser exceção. E é válido numa situação bem específica. Ela tem que ser exceção. Ela tem que ser exceção. Então, assim, porque não existe... Aí a gente entra nos... Eu estava até falando ontem lá na igreja de vocês. Estava lá ministrando para o pessoal, para os líderes. Estava falando assim, eu não tenho problema nenhum com a parede preta. Não tenho problema nenhum com luz, com fumaça. Eu tenho problema se a igreja fica escura. Porque as pessoas não se enxergam. Elas entram numa... Você vai a alguns lugares, a pessoa precisa de quase um lanterninha para ajudar a sentar. Porque ela não vê a pessoa do lado. Você não vê a pessoa do lado? Ela não canta para o outro. Somos um corpo em Cristo. Ou como o Daniel de Souza, o grandino de comunhão do Brasil. Somos corpo assim bem ágios. Você não canta essa música olhando para cima. Você canta essa música olhando para o próximo. Honrando a Deus, olhando para o próximo. Então, quer dizer, a gente perdeu essa dimensão. E aí a gente perdeu, se me permite, a dimensão pastoral da ministração. A gente quer fazer as pessoas engolirem um repertório que é bom para a gente. Que é o meu gosto. Que é o que a minha banda sabe tocar. Que é o que está na moda. Que é... Eu quero emplacar a minha música nova. Quero emplacar a minha música. Então, vamos fazer a nossa igreja cantar. Ou a minha voz ficou linda nessa música. Eu quero emplacar aqui. Quero fazer funcionar. Eu estou procurando essa música até hoje. Renato, uma outra coisa. Nós, inclusive, temos um livro aqui que nós lançamos recentemente. Chamado Do Silêncio à Canção. Eu ganhei ele, inclusive. Inclusive. E estou doido para ler. Eu já li lá a contracapa. Fiquei encantado com o tema. Ele é um clássico. Eu estudei ele no seminário. Ele fala um pouquinho sobre a transição do tabernáculo silencioso de Moisés para um tabernáculo musical. E esse é um assunto que particularmente me fascina. Porque onde foi que Davi achou dentro da história de Deus de que música cabia no lugar da adoração? Que isso é um negócio muito doido. Porque muita gente acha que a música sempre fez parte do culto. Porque esse negócio do Levita e tal. Eu falo para a galera. A gente deve isso a Davi. Séculos sem música. A gente deve isso a Davi. A gente tem bateria hoje. Guitarra, contrabaixa. A gente deve a um cara que um dia chegou e falou assim quer saber? Pega do meu tesouro pessoal e contrata 288 cantores, 4 mil músicos e o trabalho desses caras vai ser louvar a Deus. E desse lugar a gente nem conhece 1%, eu acredito, das canções que foram escritas naquele lugar. Onde é que você, na sua leitura teológica e na sua leitura pastoral, como é que você enxerga esse lugar para onde a igreja... Eu vou fazer essa pergunta porque você disse que a gente concorda numa perspectiva escatológica. Como é que você enxerga a igreja cantante no fim dos tempos? Como é que você vê... Porque quando eu leio o Apocalipse e eu vejo os hinos de Apocalipse e eu vejo os seres viventes e os anciãos cantando e adorando e conforme os selos são abertos eles cantam a Deus. Onde é que entra a igreja cantante diante do avanço dos tempos e das estações? E como é que a nossa canção terá sua participação no desenrolar da história? Pergunta maravilhosa. Vou tentar responder à altura. A igreja sempre foi um povo que cantou sempre. O primeiro documento histórico que atesta a existência da igreja foi escrito por um governador chamado Plínio. E ele escreve para o imperador e ele diz assim os discípulos daquele nazareno se reúnem no primeiro dia da semana e eles cantam hinos ao nazareno como se o nazareno fosse Deus. Então o primeiro documento não bíblico, não cristão sobre a existência da igreja é um documento que fala que a igreja cantava. Nós temos no Novo Testamento poucas pessoas sabem disso hinos nosso amigo em particular em comum o Marco Telles escreveu um livro inclusive que ele fez um disco sobre isso que é o Doxologia Primitiva que ele canta os hinos que estão no Novo Testamento trechos de Paulo nós regravamos Colossenses com ele isso que a galera não sabe que Colossenses é uma canção é uma canção Colossenses 1 então assim nós temos em Filemon em Tessalonicenses enfim nós temos ali em Filipenses trechos de hinos romanos onze que são canções que a igreja cantava e que Paulo inclui na sua ou Paulo colocou e virou canção a gente dificilmente conseguiria dizer quem veio de onde mas aquilo ali e é interessante Vini que você falou desse cântico de Apocalipse quando a gente eu ensino isso há bastante tempo já quando você olha nas escrituras todas as vezes e na história da igreja todas as vezes de um grande agir de Deus esse agir de Deus foi acompanhado de um movimento em canções todas as vezes êxodo do Egito canções a volta do exílio da Babilônia canções o nascimento de Jesus é um texto recheado de canções eu preguei eu preguei esse final de semana em Abacuque e ele termina Abacuque capítulo 3 falando ao regente da música é isso aí é como se ele estivesse cantando pré-exílio ele está cantando ainda que a figueira não dê fruto ainda que a videira não dê fruto é um cântico que já prepara para o que Deus vai fazer exatamente isso é muito legal e aí quando você olha para Ezequiel todas as cenas do trono de Deus Ezequiel 1 Isaías 6 envolvem canções Apocalipse isso é muito claro aí meu querido amigo Vitor Fontana foi pregado na nossa igreja esse tempo atrás e ele falou do cântico de Apocalipse 4 e 5 digno é o cordeiro de abrir o livro de desatar os selos e tal e ele está dizendo esse cântico não é um cântico bonitinho sim ele é aterrorizante ele é um cântico aterrorizante extremamente revolucionário extremamente subversivo porque é um cântico que está dizendo o imperador que vocês cantam que é digno de receber todas essas coisas ele não é o verdadeiro Quírios ele não é o verdadeiro Senhor o verdadeiro Senhor é o cordeiro que foi crucificado no fim do mundo em Jerusalém numa estrada que ninguém sabe onde era e o livro que ele abre não é um livro de florezinhas de borboletas é de juízo é de da justiça de Deus da ira de Deus que vai ser revelada na terra sim então quer dizer e aí o que acontece a gente parte dessa perspectiva de que a igreja é o povo do futuro que vive no presente Paulo diz em Gálatas que Cristo Jesus morreu e nos resgatou da perversa presente era ou seja ele nos tirou do hoje e nos colocou no amanhã sim e a gente canta o amanhã no hoje então o cântico da igreja é um cântico tem um autor que eu gosto muito chama Mike Cosper e ele escreveu um livro chamado Ritmos da Graça e ele fala do culto um, dois, três o culto tem um autor dois contextos e três audiências e as audiências ele diz o público ele diz é a igreja é Deus a própria igreja e o mundo e quando a gente canta pro mundo como igreja como a gente se reúne inclusive o culto tem essa dimensão nós estamos dizendo vocês estão o mundo está condenado satanás está condenado os poderes desse mundo estão condenados sim é uma canção de denúncia de denúncia e aí a gente está trazendo a existência no bom sentido não que a gente está fazendo acontecer mas a gente reforça na terra o domínio de Deus que já começou mas que ainda não veio na plenitude o famoso já e ainda não sim George Led mas você já parou pra pensar e eu precisaria porque isso não é fruto de estudo isso é fruto de imaginação mas eu considero de que a igreja que estiver viva diante da iminente volta de Jesus que estiver vendo e experimentando os selos as trombetas e vendo o julgamento desencadeando diante dos seus olhos que eu sou de um campo teológico que acredita que isso é literal que vão existir mesmo os selos e as trombetas na antecipação do próximo selo ou da antecipação da próxima trombeta há de haver uma canção na igreja que antecipa aquilo que é mais ou menos o que traz pra terra aquilo que Deus está prestes a fazer que anuncia aquilo que Deus está prestes a fazer então eu vejo como se o movimento de adoração e louvor do final dos tempos que a gente ainda não consegue compreender a relevância daquilo mas podemos hoje adentrar esse lugar de realmente cantar o que Deus vai fazer na próxima estação que é o que a gente chama de serem precursores de preparar o caminho pra ele eu não não necessariamente talvez feche 100% nessa ideia da literalidade mas eu concordo totalmente com o princípio que está por trás porque você é um reformado carismático mas assim eu tenho uma visão pouco usual para os reformados sobre a escatologia porque você não é amilenista não sou amilenista eu sou pré-milenista clássico mas assim eu enxergo enfim pra mim o Apocalipse é um livro de adoração é um livro que fala de uma guerra de adoração dos adoradores do Cordeiro e dos falsos adoradores da besta e de uma guerra pelo coração da humanidade que é a marca da besta a mente e as ações o domínio da mente e das ações e do Cordeiro de Deus que toma a vida da pessoa toda como um sacrifício e honra essas pessoas que ofertaram sua vida diante do Cordeiro de Deus pelo valor que o Cordeiro de Deus passou a ter pra elas mas eu concordo totalmente com o princípio que você falou eu acho que ao longo da história da igreja a gente antecipa Deus tem levantado seus e aí sim um cântico profético que eu falo que profético pra muita gente é pano esvoaçante e fumaça brega por sinal bem brega assim perdão quem que faz dança profética com pano esvoaçante mas assim eu concordo com você é então é complicado isso não é enfim o profético é isso o que Deus está fazendo o que Deus está fazendo é a voz que clama no deserto prepare o caminho do Senhor o que Deus tem anunciado o que Deus tem falado qual é o discernimento da noiva de Cristo com relação ao tempo nós estamos vivendo um tempo muito difícil sim nós temos vivido um tempo na igreja brasileira que a igreja brasileira está ferida as mazelas políticas são só eu até falei isso elas expõem a nossa falta de discipulado a falta de acompanhamento você chegou a ouvir a última canção único que a gente fez com o Teles ouvi aquela canção o pessoal não sabe mas quando o Teles esteve aqui em Floripa nós conversamos muito sobre esse cenário de tensão que o Brasil está vivendo política até da perspectiva dele de alguém que vem do Nordeste eu que sou aqui do Sul e como nós nos desencontramos no experimentar da injustiça exato que lá é muito mais na pele do que aqui é muito mais palpável muito mais palpável e falando sobre nossos pontos e concordâncias e divergências a único eu me atrevo a dizer que ela é resultado da frustração com os reis da terra é isso aí sabe quando o Marcos compôs aquela canção e mandou pra nós ouvir a possibilidade de gravar ela ela pra mim foi ela deu linguagem ao meu sentimento do momento político que a gente está vivendo é isso sabe que ele vai destronar todos os outros reis é isso que assim você pode falar olha prefiro o candidato A porque eu acho ele menos ruim do que o B isso aí beleza a questão toda nem vou aumentar esse papo mas a questão toda é a seguinte no voto do cristão tem que ter um lamento no coração de que ainda não é Jesus que vai governar sobre a gente ainda não é o reino de Deus ainda vai permanecer eu falei isso pra nossa igreja eu falei se você não está frustrado com o seu candidato Deus cuidará de que você se frustre é isso porque ele não vai deixar o seu coração se ludibriar e ser tomado pela ideia de que alguém aqui vai consertar o que só Jesus vai consertar então a igreja espera de um candidato coisas que o evangelho pode fazer ao mesmo tempo que o evangelho não orienta a pessoa a olhar pra isso e falar poxa isso aqui não está certo isso aqui é só o evangelho que consegue fazer e outras coisas que o evangelho anuncia que fará porque não estão aqui em sua plenitude ainda ainda não chegaram ainda então assim falta essa compreensão do já e do ainda não e é interessante Vini porque assim nos últimos meses se eu parar pra pensar no repertório da nossa igreja local é um repertório escatológico vira e mexe nós estamos cantando o domínio é de Jesus é ele que vai reinar é ele que vai destronar os reis da terra a gente canta batendo a porta lá na nossa igreja e assim foi uma canção que deu a voz a isso que a gente estava falando sabe nós temos outras canções que nós cantamos da Nívia da Gateway do Guilherme Kert a gente mistura bem o nosso repertório mas assim que falam isso olha o único rei é Jesus o único que a gente espera é isso e a igreja tem um papel decisivo de apontar o caminho eu creio totalmente nisso e aí sim nossos ouvidos e corações tem que estar antenados para a gente captar como diz captar os ice guys captar o que vem algumas pessoas na história inclusive pessoas polêmicas como Nietzsche por exemplo como outros filósofos e tudo são pessoas que na verdade quando Nietzsche fala Deus está morto não é que ele estava afirmando que ele achava que Deus estava morto é que ele percebeu que viria uma geração que não precisaria mais de Deus para justificar algumas coisas ou seja a sociedade mataria Deus ele captou George Orwell captou 80, 100 anos antes coisas que a gente está vivendo agora como esse cara escreveu isso lá em 1900 em bolinha entendeu então assim a gente tem pessoas nessa espiritualmente falando capacitadas teologicamente preparadas no chão da igreja que tem que ter essa percepção e também de vermos aquilo que Deus está para onde Deus está se movendo sim e aí e eu falo cara eu sou provocado até nas minhas pregações e nos esboços que eu vou criar eu sou muito provocado pela composição que sai daqui dos líderes de louvor da F-Hop e eu sempre que tenho oportunidade eu vou falar para as pessoas que assistem e que querem crescer num lugar de adoração há de chegar um tempo onde os compositores eles serão pregadores com melodia sabe eles vão estar trazendo uma verdadeira mensagem um esboço uma pregação só que eles conseguiram rimar e botar música naquilo mas há de chegar um dia onde você senta para ouvir uma canção e você sai dali é uma pregação cantada é uma pregação cantada você sabe que bom, você veio da Inglaterra você sabe que você cresceu lá a importância do movimento metodista sim, total quando John Wesley John era o pregador o irmão pregador o mais famoso e Charles Wesley era o irmão cantor, compositor compôs mais de 8 mil hinos sim o que que o Charles fazia moldaram a cultura o que que o Charles fazia com a pregação do John transformava em hinos os hinos metodistas de Charles Wesley são a teologia de Wesley o John cantada sim e quando dizem diz a história que quando o John estava para morrer ele disse que ele trocaria todos os sermões milhares de sermões que ele pregou para ter composto um hino igual o irmão tinha composto antes né então quer dizer por que? justamente porque acho que ele tinha essa percepção os meus sermões as pessoas talvez vão esquecer os hinos do meu irmão vão ficar para sempre sim a maioria a gente canta hinos de Charles Wesley até hoje 400 anos e você vai para a Inglaterra você vê isso em pedras nas paredes você vê isso em documentos históricos enfim o movimento da dor por isso que eu acredito que a gente precisa de alguma maneira influenciar essa moçada que está chegando agora e começando no louvor para se levar a sério é isso aí sabe que você não está produzindo uma coisinha no teu quarto ali só para o que que você curte mexer no teclado não é para fazer cosquinha não cara você está sendo dado à medida que Deus provê isso uma plataforma de influenciar a cultura cristã moderna e gerar interesse bíblico teológico perguntas fazer as pessoas mergulharem na bíblia enfim eu acredito muito no que a gente está vivendo agora como igreja brasileira eu acho por isso nós nos aproximamos muito do Marco Teles porque podemos ter várias diferenças teológicas de concordância ou discordância ou da denominação mas a gente concorda em uma coisa tem uns cânticos sendo cantados pela igreja brasileira e ele precisa ser ouvido e a igreja precisa saber que ela pode cantar que ela deve cantar que ela tem que abrir a boca e pôr no papel aquilo que ela vê Deus fazendo aquilo que Deus está anunciando a gente não tem nada contra versões nada contra eu gravo eu canto aqui nada contra nada contra mas há um cântico do que Deus está gerando no Brasil sim e eu concordo totalmente cantar único hoje no Brasil é refrigério para a alma vai cantar ele lá no Reino Unido ele é só mais uma canção é isso aí lá ele é bonito mas ele é só mais uma canção aqui ele é água no meio do deserto é isso aí porque ele fala a nossa realidade é isso aí e isso é muito importante que aí a percepção a partir da realidade do Brasil da realidade da igreja pessoa capacitada pessoas capacitadas a partir do chão da igreja para olhar para isso e transformar isso numa melodia numa poesia a gente tem pessoas maravilhosas que fazem o João Alexandre talvez você não você não tenha vivido talvez a época que o João estava estourado aqui mas o João tem música como Pra Cima Brasil Em Nome da Justiça que são gritos da igreja há 30 anos tanto que até hoje qualquer música de Brasil de não sei o que o pessoal canta Brasil olha pra cima existe uma chance de ser nova o João escreveu isso há 30 anos sim a gente tem gritos que vem vindo ao longo desses anos com Brasilidade com Gerson Borges é um cara que vocês precisam conhecer não sei se vocês conhecem de ouvir falar pastor poeta professor que é isso coloca também uma ânsia da igreja brasileira do brasileiro da alma brasileira nas canções então assim com esse grito sabe com esse grito profético com esse grito de angústia de nós queremos o reino de Deus então eu acho que isso é algo muito importante e é muito importante o trabalho que vocês têm feito aliás eu quero dar parabéns porque eu amei esse trabalho de vocês com o Marco o Marco é um querido amigo também e assim continuem porque tem abençoado bastante a igreja brasileira bastante mesmo obrigado Renato indo pro fim do nosso bate-papo deixa algumas recomendações de liturgia pra galera que está assistindo e gostou da nossa conversa aqui alguns livros que você eu sei que você tem esse aqui não tem mais o outro tem eu só não trouxe não trouxe onde é que o pessoal pode encontrar esses livros diretamente comigo ou mandar um direct no instagram nas mídias sociais meu instagram é arroba renas marinone com o i no final acho que é o melhor caminho pra me escrever lá mas tem o site renatomarinone.com o mergulhando na adoração tem no kindle na amazon legal o sem atalhos tem só o físico ainda o impresso aí pode mandar um direct no instagram pode comprar pelo site a gente envia pelo correio direitinho tudo mas assim tem muita coisa bacana sendo escrita sendo traduzida no brasil eu indicaria por exemplo nos últimos tempos livros que foram nem novos mas que foram novos no brasil nós temos teologia da adoração do david peterson até fiquei sabendo que vocês usam aqui na track de adoração de música aqui também do david peterson publicado pela vida nova edições vida nova tem esse da editora concílio do mike cosper ritmos da graça que é incrível é um livro fácil acessível tem um livro um pouco mais rebuscado no linguagem arteológico que o primeiro capítulo e o último capítulo são sensacionais que é um livro chamado ele se chama worship by the book mas ele foi traduzido como louvor pela thomas nelson o primeiro capítulo é do d.a. carson e o último capítulo é do tim keller só os dois ele é uma coletiva de vários autores vários autores o carson é organizador mas tem um autor britânico também que fala sobre a igreja anglicana e tal o livro de oração comum do thomas crammer mas tem o livro o capítulo do carson o capítulo do keller são necessários legal necessários e eu gosto muito o cara que eu mais me inspiro hoje tive a alegria de entrevistá-lo dois anos atrás é Bob Coughlin da sovereign grace music e ele é um cara o Bob Coughlin ele se converteu no Jesus Movement então ele vem de ele vem de vineyard uma perspectiva carismática e tal só que ele se tornou reformado legal então ele ministra nas conferências com o Piper com o Keller com o Carson e outros ícones reformados nos Estados Unidos e ele tem um equilíbrio assim sabe ele consegue ser contemporâneo consegue ser bíblico ele é fantástico e ele tem literatura ele tem ele tem um livro que em inglês se chama Worship Matters que aqui foi traduzido dentro do curso Vida Nova de Teologia é o volume 11 de louvor e adoração e ele tem um outro livrinho dele muito pequeno e muito bom chamado Verdadeiros Adoradores também é um livro assim sensacional sensacional e se alguém que está nos assistindo quiser ter o Renato para falar o seu time de louvor está na igreja eles podem te procurar também nas mídias sociais pode procurar nas mídias sociais tem workshops que você dá sim a gente faz esse trabalho tanto eu quanto a Andressa Andressa minha esposa trabalha a parte vocal de banda musical é uma vocal coach muito nós nos encontramos porque ela estava lá ela estava fazendo de vocal coach no congresso do DT foi exatamente isso a gente foi gravar com a Ana a Ana convidou ela para fazer isso a Amy foi gravar no DT21 e a Andressa estava lá fazendo toda essa preparação então a gente vai nas igrejas sim e dá seminário teologia da adoração teologia do culto história da música cristã liderança de louvor dependendo do que a igreja quer eu tenho feito isso desde 2005 então já são 17 anos que eu tenho rodado o Brasil pela graça de Deus e eu amo fazer isso a gente ama fazer isso e a medida do possível a gente é igreja local todo domingo tem que estar na igreja mas a gente sai na sexta tem que encaixar na sexta-noite sábado sábado é isso aí sai cedo domingo você está em São Paulo é um lugar bom para entrar bom para chegar e a gente tem feito assim que legal obrigado cara por esse tempo obrigado por ter vindo para Floripa com a sua família eu sei que vocês estão com um bebezinho pequenininho está curtindo um monte aqui o pessoal é um grande sacrifício fazer isso eu sei porque eu tenho filha pequena também quero te agradecer por esse tempo se você quer acompanhar a matéria que o Renato gravou aqui conosco estará disponível na nossa F Hop School na plataforma de streaming de cursos você vai poder curtir lá e aprender e crescer muito mais mas não deixa de seguir ele nas mídias sociais e veja se de alguma maneira o ministério e aquilo que ele Andressa tem feito pode abençoar a sua vida e sua igreja local também tá bom Deus abençoe você se você ainda não é inscrito no canal se inscreve compartilha com a galera do louvor manda isso aqui para todo mundo do louvor para o seu pastor faz um cortezinho a gente na verdade tem até que ter uns cortes né Sabrine tem que ter uns cortes desses podcasts aqui para o pessoal compartilhar com o pastor e aí gente muito obrigado por ficar até esse finzinho aqui Deus abençoe você e nos vemos no próximo podcast valeu Tchau Tchau